A palavra direta de hoje tem a ver com uma palavrinha muito pequena que faz parte do Espírito Olímpico. Eu estou falando de paz. Durante a Olimpíada a gente tem japonês, chinês, coreano, povos árabes, brasileiro, venezuelano. Nós temos um mundo, um mundo num só lugar, disputando não alguma coisa que prejudique o outro, disputando uma medalha, disputando um reconhecimento do seu trabalho feito ao longo dos anos, porque ninguém chega aqui ontem e vira atleta olímpico hoje. Não, tem uma história. Aqui é uma competição do que cada um fez com a sua história, o quanto cada um lutou para chegar onde chegou. Mas infelizmente, muitas pessoas ainda não entenderam esse Espírito tão bonito, mesmo na competição, que é o Espírito da paz. É todo mundo morando junto, é todo mundo morando na mesma comunidade, é todo mundo morando na mesma Vila Olímpica, é todo mundo se ajudando, é um coreano que abre a porta para um coreano do norte, coreano do sul abrindo a porta para um coreano do norte, é um judeu que recebe um abraço de um dos povos árabes e assim por diante. É um brasileiro que ajuda uma pessoa de um país que ele nem sabia que existia, ele nunca tinha ouvido falar, é um país pequenininho. É um povo abandonado, são aqueles que vieram para a Olimpíada e eles são refugiados. Eles vêm em busca de carinho, porque pátria eles já perderam, querido, que Espírito lindo, Espírito da paz. Aí vem gente querer fazer terrorismo num tempo como esse, vem gente querer fazer bagunça, algazarra num tempo como esse. É sempre assim. Existe no mundo uma influência diabólica, satânica, existe sim. Uma pessoa explodir crianças, explodir pessoas que nada fizeram contra ele, isso é coisa diabólica, isso é coisa satânica. Ah não, é da religião. O que é religião? Isso é diabo, isso é diabo. Isso é o inimigo agindo e pessoas perdendo a sua essência de humanidade pela sua religião. A religião não pode tirar da gente humanidade. Eu vejo uma criança na rua, eu não sei quem é o pai, quem é a mãe, é uma criança com fome, é uma criança. Não importa se é filho de um bandidão, se é filho de uma pessoa muito mal, muito má, muito cruel, uma pessoa que já matou, um filho de um monte de gente, não importa. É uma vida. Queridos, nesse tempo de Olimpíada, eu acho que a gente precisava resgatar esse espírito de paz. É esse espírito de paz que começa na vizinhança, que começa no prédio, no andar do prédio, que começa na sua casa, começa entre vocês, da sua família, começa na sua família, do seu núcleo familiar, com os seus parentes próximos. Meu Deus, como seria bom se nós fôssemos uma grande vila, em que eu pudesse entrar e sair de países, sem risco de fazer coisas erradas aqui e ali, sem risco de invadir o direito do outro aqui e ali, se nós fôssemos uma grande vila de paz, em que a gente vai e vem, sempre entendendo que melhor coisa é dar do que receber. Como diz Atos, capítulo 20, versículo 35. Meu amado, meu querido, essa Olimpíada revela para a gente, mais uma vez, o que a unidade dos povos pode fazer. Pode fazer muito bem, pode produzir muitas emoções, pode produzir muitas alegrias, pode produzir históricos de vida relevantes, que nos motivam a nos superar. Essa unidade dos povos faz a gente ser gente, e faz a gente ser gente, diante daquele que fez a gente, Deus. A minha oração é que o Espírito de paz, o Espírito de luta por uma medalha, não por ferir alguém, não por magoar alguém, mas por dar o seu melhor e por ter o reconhecimento do seu melhor. Qual é o seu melhor pela paz da sua casa? Qual é o seu melhor pela paz do seu ambiente de trabalho? Qual é o seu melhor para que a sua nora, a sua sogra, o seu genro, o seu sogro, o seu filho e sua filha, seus irmãos, os seus irmãos em Cristo, a sua vizinhança, experimente a paz. Queria te promover hoje, a partir de hoje você é promotor da paz. Tome posse disso, em nome de Jesus. Amém.